Sir, yes sir Oh oh, cansa aérea 3 Yes sir Let's get popular nos Hoopers Sejam muito bem vindos a mais um videozão aqui no canal Mais um react bolado pedrada Vocês já estão sabendo pelo título Hoje a gente tem que falar dele mano A sensação francês de 18 anos, 2 metros e 23 O que muitos consideram o melhor prospecto da história do draft Vitor Uembanhama, o Alien, o ET Que vem fazendo aí, mano, uma boa última temporada na França Ele que joga lá na Liga da França E é com certeza absoluta a próxima primeira escolha do draft que vem da NBA, mano E hoje vamos exatamente assistir o dia que ele se consolidou como first pick Se consolidou aí como um dos melhores prospectos que a NBA já viu, mano, já teve em mãos Então vamos reagir a um jogo de 36 pontos de Vitor Uembanhama Contra a de Liga Ignite, jogo que eu assisti ao vivo Inclusive já convidar vocês a correrem no canal da NBA Brasil aqui mesmo no YouTube Depois desse react, mano, deixar o like lá no vlog que saiu Vlog de duas partes, eu assisti os dois jogos Duembanhama contra Ignite e Scouts Henderson Foi, mano, absurdo Inclusive, o vídeo que a gente vai assistir hoje, a performance do Vitor Eu assisti de trás do banco do Metropolitans, que é o time deles Então, mano, eu vou tentar me achar no vídeo Mas é isso, vamos reagir então ao dia que Vitor Uembanhama abalou a NBA Lembrando que tem tudo pra vocês um vlogzão com acesso exclusivo completo Na NBA Brasil desse mesmo jogo Let's get in pop, meu Zupers Sibeltzão e capacete neles porque hoje tem Vitor Uembanhama no canal, filho Então se embora, meu Zupers Já tô aqui protegido Eu vou reagir de gorrinho, que eu tô no hype Não me deu um copyrightzão Ali sempre pedi, né Olha o aquecimento do menor Que de menor não tem nada Não tem nem graça ele enterrando, mano Eu tava bem embaixo do ar nesse dia Olha lá, mano, do ar do gober A gente vai, com certeza, vai conseguir viver Eu fui pra lá na metade ali do terceiro quarto, mais ou menos Claudio, minha torcida e família A quantidade de scouts GMs de times de NBA Que estavam aí pra assistir esse jogo era absurdo Por isso, foi a primeira vez que os scouts Quase que os donos do time, os general managers Assistiram, viram o Vitor pessoalmente Foi chocante Vocês vendo o vídeo do NBA Brasil Vocês vão conseguir sentir, mano E esse foi o segundo jogo No primeiro jogo ele também fez, mano Vinte e poucos pontos Ou mais, nem lembro Destruiu, mano Destruiu nos dois jogos Bolinha nele Acha, acha o monstro Ele fez ir pra cima dele, mano Bate na massa Bate na massa Isso aqui é o Easy, mano Ele só Ele segura com uma mão só Easy Lace E finaliza Ele fez de tudo esse jogo, mano Rebote, pouco, enterrada Bola de três Assistência Toma Dime Fecha Vamos Vamos E eu não tinha assistido o jogo ainda, mano Desde aquele dia, assim Nesse ângulo, né Chama Bro, you a baby You got a baby on you, meu irmão Turn around, Shabba Fade away Como é que vai marcar isso? Uh-oh Uh-oh Vamos Easy Dunks Fuck out of the way, filho Nem vem Mano, ele Mano, ele Ele é muito leve Pro tamanho dele É absurdo É uma jab step Fake Mano, pelo amor de Deus Essa bola foi absurda, mano Ele botou um shime Tirou a ajuda E voltou pro outro lado, mano Sem ângulo Esse camisão do Ignite é gigante, mano Ele é enorme, moleque Oh-oh Vamos caer Vem 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 banhão, mano Vem pro meu mundo, vem banhão Aí o Ignite aguarda, moleque Só largou Ele macetou, filho Olha esse pull up Pra três Que sequência, pai A mobilidade dele Mano, o arremesso, mano Um cara de 2,23 Tá arremessando assim Que botão Que, por favor Cuidado, filho Se não fizer o box out Se deixar ele vir correndo Olha isso, mano Puxando contra-ataque, galera Puxando contra-ataque, mano Dezoito anos Bate na massa Fall Fall Yau, gara, fall Tá, cestinha de criança Vai tomar pregada Vai tomar pregada Mais uma pregada, mano Piu Tá bom Ó Essa altura do campeonato Eu acho que eu já tava lá atrás do banco Do time dele, mano Ele vai puxar no meio da rua Ele vai puxar no meio da rua O MB Bro Talk to me nice Poco reto Absurdo, mano Essa aí foi a cravada que ele botou pra Passa do moleque Desabou A criança, mano Ó Tô lá atrás já, hein Calça beige Meu irmão Ele bagunçou o time da Ignite Tô no mesmo fade away, mano O mesmo fade away Splash Ó lá atrás, ó Camisa da Ignite Calça beige Atrás do coach Que breche Que breche Ó o ball Ó o ball E atrás do Robert também Saiu tudo no vídeo do NBA Brasil, mano Cês vão ver tudo Cês não perdem nada lá Ih, troca mis matches, mano It's a little It's a little It's a little Já é foul Já é foul É ruim, mano Põe banhão Depois desse jogo aí Lebron James falou dele Curry falou dele Primeira vez nos Estados Unidos, mano Se consolidou com a primeira escolha Sai de baixo Hum Absurdo, mano Quanto de ponte é esse moleque Não vai botar pra baixo na NBA Quem tirar esse moleque na primeira Velho Quem tirar esse moleque na primeira escolha aí, mano Quem tiver a primeira escolha no próximo draft Ai, ai, ai Tá, vai se dar bem, viu Loteria, mano O matcha, cookies Cookies Acabou o jogo Fáu Já é foul E até, mano O Aaron Silver Já botou as caras O comissário da NBA E falou Se começar aí a galera a tancar Né Perder jogos Meio que de propósito Pra ter mais chances De tirar a first pick do próximo draft Teremos que tomar medidas drásticas, filho Então Abalou completamente a NBA, mano Olha que rimecinho lindo, mano Que mecânica Surreal, filho Acho que tava no finalzinho do jogo aí já O Ignite vai tentar encostar Você vai tomar É Nem sobe pra regressar GG's, mano GG's 16 anos O governo X1 O moleque é diferente, mano No cap Mas meus Hoopers Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido Já corre direto pra NBA Brasil Confere o videozão Um acesso exclusivo Ao time da Ignite Ao Emanhama Mano Cês não vão se arrepender Confere lá Vlogzão Em Vegas Feliz fix Fiquem com Deus Até o próximo videozão Tô pretendendo trazer vídeo aí de rachão Mais vlogs Mas tá difícil Enquanto isso Rietzão pra vocês, filho We don't stop Yes, sir Até a próxima E ó What's up for Victor Emanhama, hein? Ano que vem o moleque chega Esquece Sir, yes, sir